Os anúncios e assinaturas em Pato Branco foram realizados no auditório do CONIMS, o consórcio intermunicipal de saúde, com a presença de prefeitos e de secretários municipais de saúde dos 15 municípios da micro-região. O governo do estado liberou pouco mais de 2 milhões de reais para reformas na sede do CONIMS em Pato Branco e outros 900 mil para a compra de equipamentos. Temos várias iniciativas aqui, uma iniciativa da reforma do prédio aqui do CONIMS, que vai receber 2 milhões e 53 mil reais para a reforma completa, mais quase 900 mil reais em equipamentos, passa de 3 milhões de investimentos aqui e vai se transformar em uma das unidades do Ambulatório Médico Especialidades do Paraná. Atualmente o consórcio é composto por 25 municípios, do Paraná e de Santa Catarina. Os recursos chegam em um momento importante. Em virtude da estrutura, da forma que ela está, a gente precisa urgentemente estar reformando, adequando ela e adequando ela dentro dos padrões que o estado está implantando hoje, as AMES em todo o estado do Paraná. Então é importantíssimo esse recurso para nós podermos estar estruturando e cada vez melhor atender a nossa população, aos nossos munícipes aqui. E mais os equipamentos, equipamentos que vêm também de encontro às necessidades, então, de atendermos, de podermos produzir os trabalhos adequadamente aqui. Na oportunidade, foram anunciados também recursos para a atenção básica em saúde dos 15 municípios da microrregião. Valores que serão investidos em várias especialidades, entre elas, odontologia. Esses recursos do estado são recursos bem importantes que vêm para recompor as estruturas das equipes de saúde da família, então, para as estratégias de saúde da família, para odontologia, transporte sanitário, hospitais, isso em todos os 15 municípios da 7ª Regional de Saúde. Então, o estado colocou um aporte significativo em todo o estado do Paraná e hoje está sendo entregue, então, os recursos da nossa microrregião. O secretário anunciou ainda recursos para a compra de equipamentos para hospitais da microrregião, entre eles o Instituto São Lucas e o Hospital Filantrópico Policlínica. Tanto para a Policlínica como também para o Hospital São Lucas, equipamentos de muita expertise, de muita tecnologia, para ajudar a fazer procedimentos, inclusive, invasivos na área da hemodinâmica. O hospital, por anos, não conseguiu, com recursos próprios, do atendimento do convênio, do SUS, ter esses recursos para investir nos equipamentos e somente com esse auxílio mesmo do governo, do estado, é que a gente está conseguindo renovar, tecnologicamente, os nossos equipamentos e os nossos serviços. O município de Pato Branco recebeu recursos para a construção de uma UPA, que vai funcionar no bairro Frarom. É como se fosse uma pequena UPA, unidade de pronto atendimento. Mais 3 milhões e 500 mil reais para a prefeitura de Pato Branco, a montagem de uma unidade de pronto atendimento estadual, uma UPA estadual, que vai ser aqui próxima, inclusive, ao prédio do Conimes. Nós estamos recebendo aqui uma mini UPA, não vamos dizer que é uma UPA ou PAN, que é uma coisa muito importante, que vai ali para o bairro Frarom. E mais que, se você somar hoje, que o nosso secretário de saúde está entregando para Pato Branco, é quase 14 milhões.